DJ Show Esse olhar malandro me toca Vou te subir Com um beijo na boca Vou te engarrar Vou ser muito louca Vou ser muito louca Esse olhar malandro me toca Vou te subir Com um beijo na boca Vou te engarrar Vou ser muito louca Dá-me a tua mão Vou te levar Amor contigo eu quero ficar Todas as noites me faz sonhar És a mulher que eu quero casar Dá-me a tua mão Vou te levar Amor contigo eu quero ficar Todas as noites me faz sonhar És a mulher que eu quero casar Não aguento mais Do jeito que você é demais Agora de minha vida não saís Não saís Não saís Não saís mais baby Leva-me toca Me encosta como você gosta De fazer amor De fazer amor Seja no carro Em casa Na rua Não me importa Oh meu amor Dá-me a tua mão Vou te levar Amor contigo eu quero ficar Todas as noites me faz sonhar És a mulher que eu quero casar Dá-me a tua mão Vou te levar Amor contigo eu quero ficar Todas as noites me faz sonhar És a mulher que eu quero casar É se tocar Malandro uma toca Vou te subir Com beijo em casa Amor contigo eu quero casar